Tô cansado Tô cansado de tudo Tô cansado do meu cabelo Tô cansado da minha cara Tô cansado de coisa burra Tô cansado de coisa rara Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado de me dar mal Tô cansado de ser igual Tô cansado de moralismo Tô cansado de bacanal Tô cansado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri